Fala aí galera, beleza? Cumpri aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera trago pra vocês mais um Squad Beauty Challenge aqui pro canal no FIFA 17 Beleza? De cara já deixa o seu gostei aqui embaixo, por favor, me ajuda bastante, vamos lá pegar bastante gostei nesse vídeo Saiu hoje, quinta-feira, esse desafio da turnê norte-americana e turnê sul-americana Cada um dá um pack junto com um uniforme, eu gostei bastante desse uniforme da turnê norte-americana Esse aqui não tanto, mas vamos fazer os dois aqui, eu já fiz os dois, vou mostrar pra vocês De cara eu já digo galera, turnê norte-americana é muito fácil, eu não gastei nem mil coins Eu gastei 750 coins em 4 Squad Beauty Challenge que tem na turnê norte-americana Então é muito simples, só que só dá pacote de prata, então a gente precisa ter sorte de tirar algum pratinha que vale alguma coisa Turnê sul-americana tem alguns que estão bem caros, principalmente do Brasil O Brasil tá chegando mais ou menos uns 20k se você não tiver ninguém no clube Como eu tinha muitos brasileiros no clube, por exemplo o Marlos, o Marlos tava valendo 7 mil aqui no Xbox Então eu já tirei no meu clube e já ganhei bastante com isso Então vamos entrar aqui na turnê sul-americana, ok? Vou falar os preços aqui pra vocês No da Argentina eu gastei 7.500, ok? No do Brasil eu gastei 3.400 No da Colômbia 3.800 e no do Uruguai 3.500 Então, tá vendo? Foi bem barato os outros times, só o da Argentina foi um pouquinho mais caro, ok? Vamos começar pelo Brasil que eu acho que é o que todo mundo quer ver Que é o que tá saindo mais caro Como você faz o do Brasil? Eles pedem duas nacionalidades e 10 ligas Como que você vai fazer isso? Bom, como vocês tão vendo aí Tem que ser um time com 10 brasileiros de ligas diferentes, né? E tem que ter um jogador aleatório em alguma posição No caso, o jogador aleatório é o Murilo, ok? E o que que você faz com esse jogador aleatório? O jogador aleatório, quando você coloca ele, ele dá link vermelho pros que tão ao redor No caso, o zagueiro, o Moledo, tá com 7 de química, como vocês podem ver Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar um hiperlink entre dois jogadores que estão ligando com esse jogador aleatório Então, o que eu fiz? Fiz o Fred e o Marlos aqui Então, o Fred tá com 9 de química O Marlos ficou com 10 Só o Moledo e o Gomes ficaram com menos química, ok? Mas aí deu certo, o entrosamento deu 95 Ok? Eu acho que é até mais fácil você colocar o jogador aleatório na meia direita Ou na meia esquerda Porque aqui o zagueiro, ele pega 4 links Mas como eu tenho escudinho com vários jogadores Com 9 jogadores Então, deu tudo certo Eu tive que comprar só o Marquinhos e só o Gomes De resto, eu tinha tudo no meu clube, ok? Então, conseguimos aí o 81 de classificação A química 95, que foi a pedida Então, esse era um bem complicadinho Quebrei um pouco a cabeça, mas consegui fazer, ok? O da Argentina Vamos aqui no da Argentina Precisava de 5 Argentinas Esse aqui foi o mais caro, por quê? Eu tive que comprar o da Alessandro, que estava 2,500 Tive que comprar o Jorginho, 1,500 Tive que comprar o Candreva E tive que comprar mais um Tive que comprar o Mangalá Então, o que você faz? A parte de baixo, você faz de uma liga só No caso, eu fiz a liga espanhola, tá? E os de cima, você faz uma ligação entre duas ligas Você faz a ligação de Argentinos E no caso, eu fiz a ligação da Liga Italiana ali Peguei o Palácio, aproveitando que ele era da Liga Italiana Liguei com o Candreva e liguei com o Jorginho Fiz o Hyperlink entre eles E ficou assim, tá vendo? Então, eu tinha escudinho aqui com 5 jogadores, ok? Então, a Química ficaria 91 Se você copiar o meu time, não daria certo Então, você tem que ter um pouquinho de Química Ou você muda alguma posição aí minha Que eu, sei lá, deixei errado Beleza? Vamos enviar Pegamos aqui o da Argentina Agora, vamos para o Uruguai, galera O Uruguai também é mais simplesinho Os jogadores uruguais que eu usei aqui Foram esse MC, esse lateral direito e esse zagueiro Eu não tinha o lateral direito, os outros eu tinha Então, eu tive que comprar esse lateral direito E comprei o lateral direito, o goleiro e o zagueiro Esse aqui eu peguei na internet Eu estava quebrando muito a cabeça para fazer Peguei na internet Então, eu fiz o time inteiro da Liga BBVA Só que você deixa os uruguaios aqui Isolados, eles 3 E faz a ligação aqui Aproveitando que esse Uruguai é da Liga Mexicana Liga com o goleiro mexicano E liga com o mexicano da Liga BBVA Santander, no caso Beleza? Então, esse é o time Precisava de 3 jogadores raros Fiquei atento com isso Classificação 79, um pouquinho alta E entrosamento 95 Eu tenho 97 Se eu não me engano Eu comprei só aqueles 3 jogadores Então, eu tinha em 8 jogadores O escudinho, ok? O da Colômbia Eu tenho que pegar um cara na lista de transferência Calma aí, eu vou cortar Bom, galera Estamos aqui no da Colômbia Eu tinha um outro Murilo ali Na lista de transferência Eu tive que pegar ele Isso aqui, danado Peguei Isso aqui no finalzinho E pronto Deu certo Bom, da Liga Colombiana Eu também quebrei muito a cabeça Acabei pegando na internet O que eles falaram para eu fazer, né? Fiz a ligação de 3 colombianos ali Na parte da esquerda Como aquele ponto esquerdo era da Liga Mexicana Eu fiz o hiperlink ali do Tigre do México Fiz uma ligação entre hiperlinks Entre turcos A Liga Turca Que liga aqui com o Castilho E aqui é a parte do goleiro Liga com 2 zagueiros da Itália Mais esse meio direito Que liga com esse zagueiro E é isso Ligação verde Eu tenho 3 É 6 da verdinha Daria 91 de entrosamento Se você copiar igualzinho Sem entrosamento nenhum Nenhum dos jogadores Não daria certo, tá galera? Só deixando avisado Então é isso 6 jogadores raros A gente pegou vários jogadores raros Jogadores da mesma liga Máximo 4 Jogadores do mesmo país Máximo 3 Só podia ter 3 colombianos Tá vendo? É meio complicado Mas vamos enviar Esse aqui dá 3 mil coins Opa, 3 mil coins E um pack E beleza Completamos aqui O turnê sul-americana Pegamos um uniforme Pegamos aqui um pack Pra gente abrir A gente já vai abrir Agora vamos para o norte-americano Galera Que esse aqui é muito simples Não vou ter muito o que falar, tá? Canadá Foi o único que eu comprei um jogador Eu tinha um jogador só do Canadá Que era esse atacante aqui Beleza? E aí eu tive que comprar esse por 700 Ah não, foi 700 Não foi nem 750 Foi 700 E comprei esse jogador do Canadá E o resto você faz Mano, você não precisa ter É máximo 5 jogadores da mesma liga Então mano, você pode usar vários bronze Então o que eu fiz? Parte de baixo da 4ª divisão da Inglaterra Liga da Noruega E aqui eu meti um cara aleatório da Liga Argentina Tá vendo? Então é bem fácil mesmo Não tem muito o que você pensar Já enviei Time do México Eu fiz um time inteiro da Liga Mexicana Também não tenho o que falar Precisa de 63 de classificação Fiz 71 Você pode usar um monte de bronze Então eu fiz um time inteiro da Liga Mexicana Não é nada difícil Estados Unidos O que tem que fazer nos Estados Unidos? Ó, eu fiz a ligação de americanos aqui a parte de baixo Tá vendo? Com o SMC E o resto eu fiz a ligação da Liga Russa Eu sabia que tinha vários jogadores da Liga Russa sobrando Então eu resolvi fazer Então usa duas ligas aí E boa Provavelmente eu tinha escudinho com todos E aqui América Central também foi bem simples Precisa de um jogador da Costa Rica E um do Panamá ou de Honduras Então o que eu fiz? Peguei esse daqui do Panamá Ele joga na Suíça Então eu fiz uma ligação aqui O meio de campo inteiro E o ataque da Liga da Suíça E aqui o cara da Costa Rica Eu fiz a ligação da Liga Escocesa Que é a que ele joga E aqui eu meti um lateral esquerdo aleatório Precisa de 85 só de classificação Eu tenho escudo com 4 jogadores Eu tinha comprado esses jogadores muito antes Então eu não paguei agora Então realmente eu não paguei nada nesse time Então eu paguei 700 coins Só nesses 4 squad builders, ok? Então completamos mais um uniforme aqui Gostei bastante desse uniforme que a gente ganhou Eu já vou meter ele aqui Eu vou meter ele em qual? Eu vou meter ele aqui no lugar do vermelho Gostei bastante desse uniforme Vou usar sim, bastante, com certeza E beleza, vamos abrir os packs Bom galera, eu vou abrir esses pacotes de prata aqui Ver se eu tiro alguém bom Se eu não tirar eu já vou cortar Bom galera, de cara tiramos um jogador do Panamá Que o menor no mercado é 2,800 Então ele é da MLS Deve fazer ligação mais fácil ali Então já vamos vender um cara aqui Que tá valendo por sorte desse SBC Bom galera, foram aqui os pacotes de prata Vamos lá, pacote só jogadores Vamos lá, vamos pular Pulei mesmo, não sei porquê Mas eu pulei, não é o all-cout Beleza, tiramos um Costa Riquenho Pode valer alguma coisa Bom, veio alguns pratos Deixa eu ver se alguém vale alguma coisa Bom, esse pratinho aqui tá valendo 2.000 coins Ele é pro SBC do Soares Então já vamos meter aqui no mercado Costa Riquenho tava valendo umas 1.000 coins Bom, os canadenses tão valendo mais ou menos Umas 800, 900 coins Então já meti pra vender Vamos lá, pacote ouro premium Vamos abrir, não é o all-cout O que vai vir? Não raro, meu Deus do céu Nossa, Val de Fiore Que horror Mais um pacote, galera Bola um pouco maior Vai vir um 84 Quem que vai ser? Não, é um 83 É o Bruno Ah, ele subiu pra 84 Beleza Subiu pra 84 Pensei, ó, o Bruno é 83 Mas ele subiu Não tinha, não sabia disso aqui De resto, mais nada Pacote ouro raro Não é o all-cout Abriu bolinha pequena Aqui que vai ser zagueiro Da Juventus É o Rugani Rugani Overall 80 Ok, quem mais a gente tirou? Tiramos o Pogba E tiramos o Muriel Agora temos um mega pacote E veio uma bolinha pequena Vem volante É o... Como é o nome dele? Não sei São José Não tinha noção ainda desse jogador Beleza São José Que droga Overall 81 Tiramos o Baldejau Feguli Oxlade Timberlain Telof Tiramos vários jogadores raros Tiramos um brasileiro Que joga fora Exterior, né? Vamos ver Se vale alguma coisa Não vale nada Porque o overall dele é muito baixo Pacote de jogadores raros Faltam só 3 Abrimos Não é o all-cout A bolinha vai ser maior O que que é? Uma bolinha grande É o Rondanovic Tiramos o Rondanovic 87 de overall Mandamos bem, hein, galera? Ele tá valendo, eu acho que Umas 8 mil coins Talvez Não sei se abaixou muito Mas cara Mandamos bem Ele podia vir um all-cout, né? Opa, subiu o preço dele Tá umas 15 mil coins Tá, tá nada Esse cara deu uma bid aleatória Porque tem buy now dele Por 9, 8 Ah, eu falei que tava Umas 8 mil coins Aquele cara tá loucão Então tiramos o Rondanovic Com o Sigli Campo O Campo eu acho que é Ele é upgrade Rafinha Rafinha pode ser uma opção aqui Pra gente vender Esse Sousa É, de resto Mas não Simpsons que é horrível Beleza Tiramos Olha, tiramos o Costa Riquinho de volta Pode estar valendo alguma coisa Tamo indo bem Tamo indo bem Pacote ouro prêmio De jogadores Vamos lá Esse aqui é um de 7.500 Não veio o all-cout Vai abrir Bola é grande É laranja É laranja Quem que é? Meu Deus do céu Quem é esse cara? Nossa Eu vi o laranjinha Já pensei que era alguém bom Mas meu Deus O time é esse É da Liga Europa Que ele tirou a cartinha laranja Nossa Tiramos uma cartinha laranja Legal, né? 23, 17 20 É, vale aí suas 15, 20 mil coins Tiramos uma laranjinha Bem legal tirar o laranja Uma cartinha especial Já Vou mandar aqui Pro clube mesmo, né? Acho que eu não vou querer vender Não sei Não sei o que eu vou fazer com ela E de resto aqui Tiramos Mais nada Galera Último Pacote Pacote nobre de jogadores ouro Vamos abrir Não é o Alcáutimo Eu que venho Podia ser uma bolinha grande Mas é a bolinha pequena E vai ser um zagueiro Vai ser o Matip 83 de overall Muito bom guardar o Matip Que amanhã lança Não sei quanto vocês estão vendo esse vídeo Mas vai lançar o Lukaku aí Man of the Player of the Month Eu acredito Ou qualquer um que seja Mas Jogadores da Premier League Vão valorizar bastante Ok? E não tiramos mais nada Aqui nesse pack Bom, galera Desemendemos o vídeo por aqui Ok? Foi bem legal fazer esse squad build Squad build challenge Ok? Eu não gastei nem 20 mil coins Nesses 8 squad build challenges Como vocês podem ver Tiramos uma larginha Que vale umas 20 mil coins Tiramos um sandanovich Que vale 8, 9 mil coins Tiramos alguns pratinhos Então recuperamos nosso dinheiro Até lucramos mais Ok? Então Foi bem legal fazer esse squad build Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha ajudado vocês E eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo Comentar Se inscrever no canal Que eu vou ficando por aqui Beleza, galera? Valeu pessoal Falou Até o nosso próximo vídeo Tchau